E aí galera, com esse joguinho o Fluminense não vai a lugar algum, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. O Brasileirão está de volta e você não pode perder nenhum lance do seu time com o aplicativo OneFootball, você fica por dentro de tudo o que rola no futebol em primeiríssima mão. Tá esperando o que? Baixe logo, o link está na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está aqui na tela. É, tá aqui na tela, só que o Fluminense não apareceu nessa tela. Que time é esse? Os caras não trocaram dois passes, não estou falando de três passes não, dois passes, um para lá e o outro para cá. Um para lá, ótimo. E o outro para cá e é para lá. Pô, pera aí. Olha o time do Fluminense, eu vou até botar aqui. Olha o time do Fluminense. É o mesmo. Nino, Manuel, David Braz. Pineda, Cris Silva antes, Cris Silva e Calegari. É o mesmo time. Quer o meio do campo? André, Iago, Gans. Tá certo? Cano e Arias. Não é esse o time? Mesmo time. Sabe o que o Abel tinha que fazer? Para. Para tudo. Vem aqui. Time aqui. Aí apresenta. Apresenta. Goleiro ao zagueiro. Falar em goleiro. O Fábio não veio só para pegar os pênaltis da pré-libertadores? Isso agora é o quê? Do sul-americano, não é? Não pegou um pênalti lá na pré-libertadores e hoje ele pulou para o lado direito e o cara meteu no lado esquerdo. O Borra. Dei para quê? Para pegar pênaltis? É, não pegou um. Então bota o outro goleiro. Que não é pegador de pênaltis, é o que dizem, mas pelo menos pega pra caramba. E esse aí, não estou vendo nada de pênaltis para ele pegar. Bom, então tem que apresentar o goleiro aos zagueiros, zagueiros aos homens de meio do campo e os de meio do campo ao ataque. Porque o ataque não viu bola. O Arias. Arias estava perdido. Os caras tomavam a frente dele, duas, três passadas, roubavam a bola dele. Mesma coisa o Cano. O Cano deu um chute no gol. Primeiro tempo. Vou anotar. Está até anotando aqui. Primeiro tempo. Primeiro tempo, o time do Fluminense fez a primeira e única jogada aos 42 minutos. Foi um toquezinho. Aquele toquezinho arrumado que o Fluminense sabe dar. que junta aquela galerinha toda, dois, três toques, chega na cara do gol. Foi o que fez. Ganso. A galerinha ali. Ganso, André, Iago. Apareceu o Cano e chutou bem. E o goleiro defendeu. A única jogada. E por que não fez antes isso? Por que estava dando, primeiro tempo, chutão lá pra frente? É o que eu estou dizendo. Não trocava dois passes. Pegava a bola, tocava o outro. Pra frente. Pra quem? Por Cano? A zaga do cara está lá plantada. O cara está dentro de casa. Diante da torcida dele. E criando a maior que zumba. Queria briga, trombada, pontapé, cotovelada, peitada. Eles fizeram tudo. Eles estão dentro de casa. A arbitragem eu gostei muito. Uma porcaria. E vá. Não tem? Então é só o atro. E o atro vai ficar contra o local? Não vai, não. E o prominente sabia disso. Que ia jogar contra a torcida. Claro. Está dentro do campo do cara. Dentro da casa do cara. E contra a arbitragem. Viu o pênalti? Gostou do pênalti? O pênalti não foi. Foi fora da área. O André pegou o Giraldo. Não foi pênalti. Foi fora da área. Fora da área. E o cara mergulhou dentro da área. Ele foi lá pênalti. Adianta discutir? Não adianta. Aí o que que o VAR? Chamava ele. Ó. É melhor vir aqui porque foi fora da área. Aí ele ia lá. É, realmente não foi fora da área. Mas cadê o VAR para o Jamais? Não tem. É outra patifaria que eles fazem com todos os times. Todos os times. Tinha que ter o VAR. Isso é oficial. Isso não é pelada. É oficial. Ah, mas é muito caro. Então fecha. Fecha o campeonato e joga a chave fora. Ganhar eles ganham muito. Mas gastar não querem. Aí começa com essas barbaridades aí. Isso não é choro de quem perdeu, não. Não é choro de quem perdeu, não. É a constatação da porcaria que é essa arbitragem. E vou acrescentar que porcaria que foi o Fluminense. Fluminense e arbitragem. Duas grandes porcarias hoje. O jogo de hoje. Então, aos 42, aconteceu essa única jogada. De resto, o Fluminense não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, o primeiro tempo, não foi pênalti, mas o Moreno bateu. 1x0. 46 minutos. Moreno, não. Moreno fez o gol. E aos 46 minutos, o segundo gol foi esse de pênalti do Borra. Muito bem. Então, o primeiro tempo não teve absolutamente nada do Fluminense. Eu também não entendi. Também não entendi. A coisa está complicada, tá? Esse Borra estava sempre entre os dois. Um zagueiro e um lateral. Um zagueiro e um lateral. Estava sempre aqui. E é um cara forte, esperto, quis briga com todo mundo, deu peitada no Manuel. O Manuel também deu peitada nele. Ainda o Calegari, jogando ali pelo lado direito, ainda fechava e ajudava o Nino a fechar aquele setor. Que por ali, por ali, os caras deitaram e rolaram. Cabreira, Albornoz, Borra, Valência. Vinha a galera toda por ali. Estava fácil. Porque a marcação do Cris Silva não estava boa. Tá certo? E a cobertura estava ruim. Sabe de quem é a cobertura? De David Braz. Ele não tem velocidade. Ele tem que ficar plantado. Pra sair ali. Um metro, dois metros ele sai. De resto, ele não sai. E ele pede que o meio do campo marque. Aí o meio do campo sai. Quem fica no meio do campo? Esse é que é o grande problema hoje do Fluminense. É a cobertura dos laterais. Que o meio do campo, André e Iago, mais o Ganso, vão morrer. Vão morrer. Porque, primeiro, tem que correr atrás dos caras. Segundo, tem que armar o jogo. Terceiro, tem que ir na frente. Não tem gasto pra isso. Não é só esse meio do campo, não. Ninguém tem gasto pra isso. Então, o que é melhor pra isso? Ou pra não fazer isso? Vamos segurar a bola. Nós sabemos tocar. Todo mundo aqui sabe jogar. Vamos fazer os cabestudos com ele. Vamos tocar o jogo. Não deu, volta. Vamos tocar de novo. Aí tem uma oportunidade, mete a bola. Mas não foi assim que o Fluminense fez. Os caras espremeram, espremeram. Deram pontapé, deram pancada. E o juiz segue o jogo. E o Fluminense ou entra na deles, também, pra pancadaria, pra trombada, pra qualquer negócio. Ou então, vamos segurar a bola. O Fluminense não fez nenhuma coisa, nem outra. Foi embora o primeiro tempo. Tudo bem. 2x0 pros homens. Como é que nós vamos tirar isso? Veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense tirou o Cris Silva, botou o Pineda, que não apoiou uma vez. Só ficou lá atrás. Tirou o Calegari, botou o Luiz Henrique. Eu vou falar agora mesmo sobre o Luiz Henrique. Botou o Luiz Henrique. Aí pegou. O Nino ficou aqui. Pro Luiz Henrique, voltar um pouco. Luiz Henrique é o quê? É ponta? Ponta de lança? Ou é lateral? Ou é pra auxiliar o Nino? Não satisfeito? Trouxe o Iago pra lateral. Perdeu o meio do campo. Então ele perdeu o meio do campo, perdeu a lateral e perdeu o ponta, que é o Luiz Henrique. Para aí. Presta atenção. Luiz Henrique, ele apareceu, explodiu. Ele veio da base. Moleque, esperto, bom jogador, colhador, forte. Vai na arrancada, vai na frente, faz tudo certo. Subiu. Aí os caras vieram aqui, 10 mil reais, 10 dólares, né? Foi 10 dólares que o senhor. 10 dólares. 10 dólares. É dele. Não sei de onde. Na Espanha, né? Pra Espanha? Não. Isso. Foi pra Espanha. Muito bem. Olha aqui. Não bota mais o cara. Ele não é mais do Fluminense. Ele já tá comprado, não tá? Ele já está negociado. Não está o passe dele. Manda ele embora. Pra se habituar lá pra onde ele vai jogar. Comida. Temperatura. Clima. Companheiros. Essas coisas todas. Manda ele embora. Não adianta ficar com ele. Primeiro que ele não é mais aquele que era. Segundo que ele não divide mais a bola. E terceiro, com toda a razão, ele não vai meter o pé. Hoje ele meteu o pé, o cara pá nele. Não foi isso? Aí ele ficou mancando, mancando. Já não vai mais. Não tem mais condição. Ele fez uma boa jogada. Lembrando aquelas todas que ele fez lá atrás. Ameaçou, cortou pra cá. Ameaçou, cortou pra cá. E bateu mal. De bico. Ele deu bico. Ele não é de dar bico. Lá dentro da área. A única coisa que ele fez no jogo, mais nada. Ele levou dois pontapés. Tira o cara. Não adianta querer forçar. Bota outro. O banco tá com 25. 25 caras sentados ali. Bota um outro qualquer. Um centroavante. Um beto. Um ponta. Um desgraçado qualquer, pô. Lá não bota o cara. Tá sabendo que ele não vai mais botar o pé. E eu dou razão a ele. Porque se ele se quebrar, ou quebrarem ele, o prejudicado é ele. E a família é dele. Então vamos parar com isso, cara. Outra coisa também. Tira o cano aos 22 e bota o Fred. Não bota mais o Fred nesse tipo de jogo. Nos três jogos nesse e nos dois que passaram, ele só entrou pra criar problema. Ele hoje ia criando uma briga de graça. Pra pegar a bola pra bater depressa. Ele deu um empurrão no cara. Aí os caras já bom pra dentro dele. Viu com ele, empurrão. Pra que isso? Pra agitar mais a história. Ou ele entra pra orientar e pra ficar na área tentando alguma coisa. Ou não entra mais. Já bota o cara de diretor, de presidente, vice-presidente, sei lá de que. De treinador. Pode ter de qualquer jeito. Mas só pra criar problema? Pra criar briga? Pra criar desavença? Tem que criar jogadas. E orientar. Porque ele é mais velho. E ele tem gasto pra isso. Então, vamos começar a arrumar esse time do Fluminense. Que tá muito mal arrumado. Ganhou uma partidinha boa. Ganhou de não sei quem. Ganhou de não sei quem. Pensa que tá uma maravilha. Tá uma porcaria. Porcaria. Muito bem. Aí depois saiu o Manuel numa pancada que levou. Ao 19 entrou o Martinelli. E ficamos por aí. O que que fez aqui? Uma boa jogada do Iago. Depois teve o último gol. O último gol. O Martinelli. Que tinha entrado no lugar do Manuel. O Martinelli perdeu uma bola lá na intermediária. Quase perto da risca da divisória do campo. O Sambuessa. Arrancou. Roubou dele. Arrancou. Arrancou. Entrou na área. Chutou e fez o gol. E os outros jogadores de meio de campo? Estariam. Sei. E a defesa? Onde estaria? Não sei. Exatamente por não saber. É que eu vou parar o comentário agora aqui. Porque eu não aguento mais falar. Porque senão eu vou ter que falar só do Júnior Barranquilla. Só. E eles jogaram bem. Eles correram pra caramba. Brigaram. Discutiram. Deram soco. Deram empurrão. Dividiram bola. Machucaram o jogador do Fluminense. E o Fluminense não fez nada. Eles fizeram tudo. Ah, mas eles estão dentro de casa. Então vamos peitar eles, ó. Vamos peitar eles. E damos o que vai acontecer. Vamos pra briga? Vamos pra briga. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Pronto. Vambora. Voltamos de lá da Colômbia. Pronto. Acabou o problema. Vai jogar o que jogou? Estão trocando dois passos? Esse não é o time do Fluminense. Esse time que jogou hoje não é o time do Fluminense. Inclusive é covardado. Ó. Você pode... Ó. Crack do jogo. Quem é o crack do jogo? Crack do jogo... Eu vou botar o Moreno. Número 10. É... Didier. Didier Moreno. Muito bom jogador. Inteligente. Não dá pontapé a ninguém. Quer jogo. Meio de campo. Frente. Feio gol. Fez tudo. Tudo certo. Baramba do jogo. Estou separando aqui o time do Fluminense. Ah. Arbitragem. Uma porcaria. Vou falar no meu megafone. O nome do árbitro é Alexis, Alexis, Alexis Herreira. Uma porcaria. Uma porcaria. Senhor Alexis Herreira. Muito bem. Agora... Já tirei o time do Barranquilho. Pegando o time do Fluminense. Estão asgando. Bem asgado. Bem asgado. Vou botar no balde do Canhota. Vou botar um bico nesse balde. Vocês estão de brincadeira. Esse time não pode jogar isso que jogou. Depois de jogar três, quatro partidas para trás aí. Boas. Excelentes. Tá certo? Então... É isso aí. Para não esquentar mais minha cabeça. O balde não subiu não? Então pega o balde para mim ali. Que eu vou chutar o balde outra vez. Pega o balde ali. Dá ele aí, Tatu. Bota essa papelada dentro aí. Isso. Me dá aqui. Tá bom. Tá bom. Me dá aqui. Estou com tanta raiva desse Fluminense que eu vou tirar isso aqui na frente. E vou botar o balde do Canhota. Olha aqui. Agora vou dar... E vou dar de direita que eu não sei para onde vai. Tá certo? Posso agora? Saiu agora? Muito bem. Então agora vamos para as coisas boas. A minha rapaziada aqui. aniversário, aniversário antes de hoje. Meu amigo, meu parceiro. Arrebentou com tudo. Super artilheiro. Roberto Dinamite. Dinamite, tá no chinelinho? Tô boa, cara. Olha aqui. Liguei quatro vezes para você. Para te dar os parabéns. Parece até remédio. Quatro não. Três. Parece remédio. De manhã, de tarde e de noite. Você não atendeu. Onde tu tá? Tá na farra? Tá tomando lá uns goró? Parabéns, Roberto. Muitas felicidades. Muita saúde. Vai dar tudo certo. Certeza absoluta. Estamos rezando para tudo isso acabar. Tá precisando voltar. Lá para a galera toda lá da Rádio Tupi. Todo mundo esperando você de braços abertos. Nós estamos torcendo para tudo dar certo. Parabéns. Muitas felicidades. Um beijão para você, cara. A gente ama você. Você sabe disso. Valeu. Os tricolores e rubro-negros. De Passa 4, Minas Gerais. Vini. Vini já é sócio do canal. Vini, sócio do canal. Lá de Cabo Frio. Gustavo Silva. Luiz Lima. Sueli de Almeida Costa. Neia, 1991. Emerson. De Vila Isabel. Rio de Janeiro. Marco Leal. Paulo Ibrahim. Kessley Siqueira. Silvio Ney. Alexandre Guerreiro. André Andrade. Fábio Martins. Essa é a minha galera. Valeu. Estamos juntos. Vamos. Vamos. Obrigado.